Vamos falar sobre saúde. O último Lira, levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti de 2023 em Manhoaçu, trouxe um resultado nada agradável. Segundo a administração municipal, a pesquisa realizada este mês teve um aumento, gente, de 650%. A Alessandra Garcia tem os detalhes. Alessandra. Roberto Tomaz, este número, 650%, é um número muito expressivo. E o que significa este número todo? Conforme a Organização Mundial de Saúde, este índice representa um alto risco de epidemias de doenças como zika, chikungunya, também a dengue, que são doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. Em agosto, o Lira, o levantamento de índice rápido, lá na cidade de Manhoaçu foi de 0,4% e já neste mês saltou para 2,6%. Segundo a prefeitura, que foi quem divulgou esses dados, essas informações, os focos estavam principalmente dentro das residências, em ambientes como vasos de plantas, recipientes de degelo, de geladeiras e também bebedouros, lajes, vasos sanitários, entre outros ambientes. Então, além do trabalho feito pelos agentes de endemia, o combate contra esse mosquito, o combate a esse mosquito, o Aedes aegypti, é função de cada um de nós evitar principalmente que esse mosquito nasça, já que esse mosquito gosta muito dessa combinação de água parada e calor. E nós estamos num período muito quente, então é preciso realmente redobrar essa tensão. E nós estamos num período muito quente, então é preciso realmente redobrar essa tensão.